A existência e referência para toda essa cidade, não só para o bairro da Pedreira. Fico aqui indignada com isso que aconteceu. O nome disso é racismo. Não podemos esconder o que é. Precisamos seguir combatendo o racismo e dizendo que não vamos aceitar esse tipo de tratamento diferenciado. Em que corpos negros são colocados de lado como submissos, como aqueles que não podem circular nos espaços públicos, que não têm direito à cidade. E nós vamos seguir dizendo que essa cidade, chamada Cidade Morena, é a cidade do povo preto. E a gente vai ter mulher negra no supermercado, no shopping, nos espaços de lazer, nas escolas, nas universidades, à frente de bares, à frente da política e em todo canto desse país. Vamos seguir construindo essa luta em unidade. Eu deixo o meu mandato à sua disposição, Tia Anastácia. Te digo do que a senhora vai precisar de repercutir, de fazer contato, de apoio jurídico. Nós estamos à disposição. Estamos lado a lado porque a sua luta é a luta de todas nós. Uma mulher negra que sofre racismo tem que ser algo que indigna, que vai movimentar e levantar mulheres negras e povo em todo canto dessa cidade. Então, contem conosco, sigamos juntas, sigamos sendo resistência, sendo força, sendo símbolo de luta e de transformação dessa sociedade racista. Viva a luta das mulheres negras, fora Bolsonaro e todo apoio à senhora Anastácia. Racista, racista, não passarão. Obrigada, Vivi. Racista, racista. Olha, eu queria dizer para vocês uma coisa. A pedreira tomou...